Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido por Carlos, escrito e narrado por Peter Turguniev. Conforme previsto, Lula foi solto dia 8. Muita gente reclamou que eu não fiz vídeos sobre a soltura do molusco. Eu não fiz vídeos sobre o assunto no dia 8 nem nos dias seguintes porque, bem, tudo que eu tinha a dizer, eu já havia dito nos vídeos dos dias 22 e 24 de outubro, quando eu até cravei a data em que o meliante seria solto. O título do vídeo do dia 24 é Lula solto dia 8. Pode ver lá. Não tem muito a acrescentar, mas acho que talvez valha a pena alguns comentários. A lição que se tira dessa história é a que ressaltei principalmente no vídeo do dia 22. Lei positivada é uma besteira completa, porque a hora que o governo resolve mudar, ele muda. Se não pode mudar a lei, muda o entendimento da lei, muda a interpretação da lei. Os juristas têm até um termo para isso, hermenêutica. No final das contas, nada importa. O país é um circo e todo mundo que acredita em governo, estado, país, é um bando de palhaço otário que está aqui só para pagar a conta das lagostas do STF. O caso mais claro é o parasita Gilmar Mendes que, sinceramente, é difícil de acreditar a cara de pau a capacidade do cara de mudar de opinião tão radicalmente em poucos meses. Bastou algumas pessoas do PSDB serem acusadas, o PSDB perder a eleição de 2018, para o cara rever totalmente a sua visão de mundo. Pode ver a diferença do discurso dele na última vez que o assunto foi tratado. E agora? Não se trata de mera mudança técnica de posicionamento. Por exemplo, a parasita Rosa Weber tem um ponto bem claro para ter mudado de opinião. Ela sempre disse que era garantista, que só estava seguindo o entendimento anterior da corte. Estava claro para todos que, no momento que o voto fosse sob o tema em abstrato, ela votaria de outra forma. Lógico, a mudança de voto dela também foi um absurdo, mas ela pelo menos tem uma justificativa diferente do Gilmar Mendes. Para quem não estudou direito, existem duas grandes formas do mundo positivista de verificar se determinada lei é constitucional ou não. No caso concreto ou difuso e no caso abstrato ou concentrado. No caso concreto, o STF julga uma situação concreta, uma ação de uma pessoa contra outra pessoa, um habeas corpus, alguma coisa do gênero, em que o argumento usado foi sobre a constituição. Esse tipo de controle também é chamado de difuso porque ele pode estar espelhado em um monte de outras ações de um monte de outras pessoas de forma difusa. Essa é a forma feita nos Estados Unidos. Outros países julgam a constitucionalidade de forma abstrata ou concentrada. Alguém propõe uma ação contra a lei em si, ou seja, explicitamente quer que aquela lei seja declarada inconstitucional. O nome da ação até é isso, ação declaratória de inconstitucionalidade. Ou então que essa lei tenha seu entendimento modificado. É em abstrato porque não se trata de um caso concreto, mas sim de ver a ideia da lei. E é concentrada porque, uma vez resolvida, resolve o assunto de uma vez só, o entendimento daquela lei passa a ser aquele e aquilo vale para todas as ações. É a forma feita na maior parte dos países socialistas da Europa, particularmente na Áustria, onde tal conceito surgiu. Quando os parasitas semicerebrados, que se autodenominavam constituintes, se reuniram no picadeiro do circo em 1988 para esfregar fezes em pedaços de papel que eles chamam de constituição, tinham que decidir se adotavam o modelo americano ou o modelo austríaco. Mas como um bando de macacos com paralisia cerebral, Ulisses Guimarães e seus 500 patetas decidiram não decidir nada e colocar as duas formas na constituição. O papel aceita qualquer coisa que você escrever nele, e olha, é só uma das milhões de situações do tipo que você vê no direito bananeiro. Só tem merda escrita da primeira a última linha daquela montanha de papel higiênico usado e mal cheiroso que eles chamam de ordenamento jurídico. Porque se usássemos apenas o modelo americano, a decisão já estava tomada, lembra, ela foi tomada num caso concreto. Não há mais nada a se discutir, foi definido num caso concreto, aquilo ganharia validade para qualquer outro assunto similar. Se usássemos o modelo austríaco, eles não poderiam ter decidido aquele caso concreto, então teria que ter sido verificada a lei no abstrato, a decisão anterior então não poderia existir para que se fosse feito o exame da norma. Mas como o hospício chamado congresso nacional pariu as duas coisas, uma pode entrar em conflito com outra e foi o que se viu. Mas veja, eu não quero pegar pesado com os parasitas semi-cerebrados débeis mentais bananeiros. Congressistas parasitas de todo mundo se debatem em suas camisas de força, babam profusamente e enfiam sorvete na cara, debatendo problemas similares. Não há constituições melhores ou piores, todas elas são pilhas de papel higiênico acusado. O fato é simples, justpositivismo monolítico não funciona, apenas leis privadas funcionam. Um contrato entre partes pode funcionar. Não é fácil mesmo num contrato ele ser bem feito, está cheio de contratos absurdamente injustos por aí. Mas um contrato pode ser bem feito, pode funcionar. Um contrato voluntário, uma lei voluntária, ela é factível. Mas um ordenamento jurídico, público, único, coercitivo é utópico, tem zero chances de prover justiça de fato. Todo ordenamento legal constituído com base nisso é um conto de fadas, porque ao contrário de um smart contract, que é um contrato lógico escrito em código de programação com uma fórmula bem específica, a lei não, a lei é feita em linguagem natural, sempre cabe interpretação da lei. Não há como escrever nada que não seja passível de múltiplas interpretações, porque a língua natural humana, a linguagem humana, foi construída com o objetivo de mera comunicação. Funciona assim, dado um monte de informações que eu tenho aqui comigo, e um monte de informações que eu julgo que você tem aí, seguem aqui mais algumas informações que são capazes de acrescentar alguma coisa ao seu estoque de informação. Sim, é assim que funciona a linguagem, ela pressupõe um monte de informação específica do emitente e do receptor. Quando o macaquinho A grita para o macaquinho B, cuidado com o tigre, é isso que ele está fazendo. Ele já sabe que a outra pessoa sabe o que é um tigre, sabe o que significa tomar cuidado, tem um monte de significados na comunicação que ninguém precisa passar. É por isso que a nossa linguagem funciona bem para isso. Mas uma lei não é isso, é um conceito normativo abstrato, que se propõe aplicável a inúmeras situações atuais, passadas e futuras. Não há forma de sintetizar de forma estrita o suficiente todas as possíveis situações futuras em que tal informação será necessária. Sequer é possível compilar as situações passadas e presentes. Diferente de um código de programação que se propõe a fazer exatamente isso, mas para fazer isso ele usa uma estrutura lógica totalmente distinta da linguagem natural e o número de estados possíveis na entrada, na saída e no sistema em si é extremamente baixo comparado com o que se faz em leis. Bom, mas isso é chover no molhado. Já tinha apontado esse fato que a lei no final das contas é só usada como um joguete de poder. Não, o estado não são as leis, o estado são as pessoas. E como diz Hobbes, se o homem é o lobo do homem, de quem foi mesmo a ideia de fazer um governo com um monte de homens para resolver esse problema? Bem, lembre-se, se for para ferrar você meu camarada fudido ou a mim que também sou fudido sem costas quentes, ela vai ser interpretada da forma mais estrita possível com arma na sua cara. Mas quando é entre eles os ricos e poderosos aristocratas brasileiros, a nobreza brasileira que se transmutou da realeza no autofuncionalismo público, nos cargos DAS, nos ministros e primeiros escalões, fica tranquilo que sempre vai haver um Gilmar Mendes com a espinha dorsal moral de uma maria mole derretida para resolver o problema deles. E se você acha que mudou alguma coisa porque Bonoro entrou lá, eu tenho uma má notícia para você. O presidente pode até mudar o primeiro escalão, talvez algumas pessoas no segundo escalão, mas nem teria gente suficiente para mudar todos os cargos de chefia da máquina pública. Se você for em órgão público lá no umbigo da besta, vai ver que a galera que está no comando lá é sempre a mesma, desde o governo Sarney. Entra presidente, sai presidente, os caras vão do lugar X para o lugar Y, mas são sempre as mesmas pessoas. A máquina existe independente da cabeça que você coloque nela. Ah, mas você ouviu um papo de cláusulas pétreas. Não, pera aí, a constituição é uma besteira completa, mas existem cláusulas pétreas que ninguém pode mudar. Ah, e eles tinham que soltar o molusco, inclusive, porque estava nas cláusulas pétreas da constituição. Pois é, algum mal informado pode achar que isso significa que existe uma lista clara e precisa das cláusulas pétreas e que todas elas são igualmente interpretadas de forma precisa. Hahahaha, tolinho. Você acha mesmo que aquele bando de babuínos que vão jogando cocô um na cara do outro lá no congresso tem alguma capacidade mental mínima de lógica? Não. O que eles chamam de cláusulas pétreas é o artigo 60, parágrafo 4º da caralhada de rabisco para fuder banânia desde 1988 a CRFB barra 88. O artigo 60 é o que diz que a constituição pode ser emendada, ou seja, algum político mafioso pode achar que não tem merda suficiente espalhada nos papéis da constituição, pode esfregar mais merda em um pouquinho de papel e colocá-la na constituição também. São as chamadas emendas constitucionais, que tem que passar com três quintos dos votos em duas sessões na câmara e no senado, o exemplo mais recente disso foi a reforma da previdência. Só que no parágrafo 4º desse artigo 60 está escrito o seguinte, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, ou seja, o que ele está dizendo é que tem algumas coisas na constituição que não podem ser abolidas. E aqui já começa o problema da interpretação, repara que não diz que não pode ser modificado o entendimento, não pode ser abolido. O país como um todo, ok. Lembra aquela ideia de emplacar um presidente anarcocapitalista e ele decretar o país extinto? Pois é, não pode, é cláusula pétrea. O voto, sim, democracia, blá blá blá, aquela maravilha que a classe dos senhores feudais atuais amam, a separação dos poderes, mais do mesmo, e por fim, os direitos e garantias individuais. No final das contas, do ponto de vista dos positivistas, é esse que conta. Os direitos e garantias individuais não são uma lista definida. Tem gente que diz que o artigo 5º e o artigo 7º, tem outros que dizem que são só alguns itens do artigo 5º, tem outros que dizem que o artigo 5º inteiro, mas não o 7º. De novo, interpretação. Se você pegar o artigo 5º do referido Monte de Merda, como eu expliquei no dia 22, lá diz que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da ação penal e que ninguém será privado de liberdade sem o devido processo legal. Então repara que nada aí diz que não pode prender em segunda instância. É tudo interpretação. Lógico que bovinos gadosos, lulistas e criminosos em geral vão interpretar isso como querendo dizer que só pode prender no trânsito em julgado, tem que esperar todo o devido processo legal para prender o sujeito. E mesmo que o congresso faça uma PEC, ou seja, faça uma emenda à constituição, ela seria inconstitucional porque estaria violando o parágrafo 4º do artigo 60. Mas vão haver número igualmente significativo de bovinos gadosos juristas que vão entender que sim, é possível uma emenda que, sem mudar nada nesses itens, descreva claramente o que os babuínos retardados mentais quiseram dizer com essa porcaria em 1988. Ah, cara, chega a dar gastura ficar falando de positivismo. Porque todos esses problemas não são problemas em si, são meros sintomas do problema central. Achar que positivismo é algo viável, achar que é possível regular a vida de sociedade com um conjunto de leis coercitivas monolíticas. Bom, no que tange ao STF, a decisão foi tomada e, de forma surpreendente, em menos de 24 horas o molusco já estava passeando no jatinho que dizem que é do Luciano Huck. Meu amigo, se um dia você for preso, não espere essa velocidade não, tá? Mesmo depois que o juiz decidir te soltar, tem todo um trâmite burocrático que, se você tiver bons advogados, vai levar aí uma, duas semanas. Mas é lógico, você sabe, o andar de cima tem outras regras, né? Bom, tem gente querendo pressionar o congresso para mexer nesse vespeiro. Acho pouco provável o congresso mexer nesse caso. Lembre-se, todo mundo ali é cliente potencial dessa decisão do Supremo. Todo mundo ali tem telhado de vidro. Muitos vão dizer que querem, pra ganhar votos, não, eu defendo uma PEC pra prisão em segunda instância. Mas não querem de fato mexer nisso. Então não espere nada do congresso. O STF pode mudar de posição de novo em 2021, quando alguns parasitas ali vão se aposentar. Bonoro pode indicar outras pessoas e pode haver um novo julgamento nos moldes desse e mudar a decisão. Mas vai acontecer isso? Eu acho pouco provável. A pressão pra eles mudarem de opinião agora foi grande e interna. Foram grupos de pressão internos. Não vai ter esse nível de pressão para mudar de volta. Grupos de pressão em Brasília tem sempre muito mais poder, mesmo que as enormes manifestações de rua. Não tenha dúvida, nos protestos contra Dilma, só calhou das duas coisas estarem alinhadas. Bom, Lula já foi solto, milhares de outros criminosos como ele também vão para as ruas e encher o saco de todo mundo. Cabral, Pesão, Cunha, Dirceu. Lógico, o mané que fez pesca ilegal não. Esse cara aí não é amigo das pessoas certas, ele que se foda e apodreça na prisão. Eu fico só imaginando o nível de tortura mental que uma pobre alma que defenda o Estado precisa fazer para achar que está defendendo algo viável. Obrigado pela audiência, se gostou do nosso vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Verifique se sua inscrição está ativa também, porque o youtube de vez em quando desinscreve as pessoas. E aproveita e clica no sininho para ativar as notificações. Quer se tornar um apoiador do canal? Veja lá no rodapé do site visãolibertaria.com o site de apoio. Até a próxima.